Como criar uma atividade já vinculada a um formulário Google para pontuar os alunos. Eu clico em criar, eu já estou na minha turma, eu clico em criar atividade com teste. Aí coloco o título, né, teste de bio, você coloca o título que você quiser, aí coloco as instruções, responder as questões, e vou direto no Blank Quiz, é o formulário Google, clico aqui, ele vai abrir uma outra página, em que é o formulário prontinho. Eu coloco teste de bio, você pode botar o nome que você quiser, repito aqui, teste bio, e coloco a primeira questão, qual a característica do primeiro ser vivo? Exemplo, né, eu posso copiar também uma questão, eu tenho uma questão já pronta aqui no arquivo meu. Quais são as causas que a vida era impossível, eu vou CTRL C, volto lá, e clico em CTRL V. Foi a questão prontinha, não precisei digitar, né? E aí eu coloco as opções, falta de oxigênio, aí eu vou botando as opções, falta de carbono, vou botando as opções que eu quiser, acidez no ambiente, garantir que essa questão é múltipla escolha, né, e vou colocar a chave de resposta, eu tenho que ter um gabarito, vou botar falta de oxigênio, que é o meu gabarito, e essa questão vai valer um ponto, concluído. Essa questão é obrigatória, ele precisa fazer, pronto, criei a primeira questão, agora eu vou criar a segunda, clico no mais, segunda questão, eu vou copiar também, eu não quero digitar não, como você acha que surgiu o primeiro ser vivo? CTRL C, volto lá, no formulário Google, CTRL V, segunda questão. Só que nessa questão eu quero colocar uma imagem, então eu vou clicar aqui nesse botão, e eu quero pegar uma imagem do Google, vou colocar origem da vida, eu quero uma imagem simples, vou pegar essa célula aqui, inserir, ele vai carregar a imagem, está muito grande, eu clico na imagem e reduzo o tamanho dela, e eu quero agora que ele responda uma resposta curta, não é mais múltipla escolha, coloco aqui, chave de resposta para pontuar, eu quero que ela valha um ponto, não quero adicionar feedback, nada concluído, e não pode deixar de clicar em obrigatória, pronto, essa questão é obrigatória, tá? Vou criar mais uma questão, agora eu quero que essa questão seja, tenha várias opções, como era o primeiro ser vivo, aí eu quero que ela tenha várias opções de resposta, unicelular, procarionte, autótrofo, se eu quiser botar mais eu boto, chave de resposta, eu quero, as opções de corretação é a primeira e a segunda, eu quero que essa questão valha um ponto, concluído, e aí ela está pronta, eu boto ela como obrigatória, então eu fiz três questões, cada uma valendo um ponto, qual é o total do meu arquivo, do meu formulário, três pontos, está pronto, agora eu fecho, e vou lá, está pronta a minha questão, prontinha, eu tenho que clicar aqui, porque eu quero que as notas dessa avaliação vá direto pro meu Google Sala de Aula, então clica em importação de notas, ela está valendo três pontos, três pontos, eu quero que entregue daqui a uma semana, então eu boto aqui, né, na próxima quarta, se qualquer hora, e tópico, dentro de biologia, essa questão é pra biologia. Então, aí eu criei, aí eu clico em criar atividade, só que eu não quero criar agora, eu quero programar pra amanhã. Aí eu boto lá, dia 30 de abril, a hora que eu quero, programar, e pronto, está programado, vamos lá ver em biologia, se apareceu, está aqui em biologia, teste bioprogramado pra amanhã, certinho. Se eu quiser editar, mudar alguma coisa, é só clicar em editar atividade, vou aqui nas três bolinhas, editar, excluir, e é isso. E aí Ok, então. Ok, então.